Em relação ao orbicular da boca, o paciente já tem todas as ruguinhas do código de barras ali. Adianta eu fazer a aplicação de toxina? O que eu vou conseguir nessas ruguinhas? Se elas já estão instaladas ali. Adianta eu fazer? Vamos pensar. O tratamento com toxina funciona para rugas dinâmicas, não para rugas estáticas. Mesma coisa com o depressor do septo nasal. O nome dele já diz, ele é depressor do septo nasal. Então, ele baixa o septo nasal. Então, adianta eu aplicar toxina aqui pensando em elevar a ponta do nariz? Se ele não eleva, ele deprime o septo? Adianta eu falar isso para o meu paciente que eu vou conseguir isso? Então, gente, temos que construir esse raciocínio lógico de como fazer a minha aplicação. Não é só deita ali e vamos aplicar. A injeção é a parte mais simples de todo o raciocínio. Então, precisa construir esse raciocínio lógico de o que fazer, o que escolher na hora da aplicação. Então, vamos ver com essa questão. Então, vamos ver.